Você está cansado de carros que vivem dando problema e te fazem gastar uma fortuna no mecânico? Quer saber quais são os carros mais econômicos e resistentes, que quase nunca quebram e que vão te fazer economizar muito? Vamos falar sobre aqueles carros que são verdadeiros tanques de guerra. Eles não só são econômicos, mas também muito resistentes, praticamente inquebráveis. Se você está pensando em comprar um carro usado ou semi-novo, quer um veículo que não vai te dar dor de cabeça, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre modelos que não quebram facilmente e que são super econômicos, ideais para quem quer economizar no combustível e na manutenção. O Toyota Etios é um carro que muitas vezes passa despercebido por conta da sua aparência simples e modesta. Mas, para quem busca economia e durabilidade, ele é uma verdadeira joia. Este modelo, seja na versão hatch ou sedã, com motores de 1.300 ou 1.500 cilindradas, é amplamente reconhecido pela sua robustez e baixa manutenção. Começando pelo consumo de combustível, o veículo da Toyota é uma escolha muito econômica. Na cidade, ele faz em torno de 12 quilômetros por litro quando abastecido com gasolina e até 10 quilômetros por litro com etanol. Já na estrada, esses números sobem para 14 quilômetros por litro com gasolina e 12 com etanol. Isso significa menos paradas no posto de combustível e mais dinheiro no seu bolso. A construção deste carro é simples e eficiente, o que facilita muito na hora da manutenção. As peças são acessíveis e baratas, e a mão de obra também não pesa no bolso. Além disso, o motor flex oferece um ótimo equilíbrio entre desempenho e economia, tornando a condução agradável e sem surpresas desagradáveis. Mas o que realmente faz deste modelo um tanque de guerra é sua durabilidade. Com a manutenção preventiva correta, ele pode rodar centenas de milhares de quilômetros sem apresentar problemas graves. Muitos proprietários relatam ter ultrapassado a marca dos 300 mil quilômetros com o mesmo motor e sem grandes reparos. Se você busca um carro que seja resistente, econômico e que ofereça uma excelente relação custo-benefício, este Toyota é uma escolha certeira. Quer saber qual é o próximo carro que combina economia e durabilidade? Fique com a gente e descubra no próximo capítulo, onde falaremos de um modelo compacto que surpreende pelo espaço interno e pela confiabilidade, o Honda Fit. O Honda Fit é um carro que se destaca não apenas pela economia, mas também pelo excelente aproveitamento de espaço interno. Este modelo, que pode ser encontrado com motores de 1.400 ou 1.500 cilindradas, é ideal para quem precisa de um veículo versátil e eficiente. Uma das principais vantagens do modelo é o seu consumo de combustível. Na cidade, ele chega a fazer 11 quilômetros por litro com gasolina e 9 com etanol. Na estrada, esses números aumentam para 13 quilômetros por litro com gasolina e 10 com etanol. Isso faz do Fit uma opção excelente tanto para o uso urbano quanto para viagens mais longas. Ele é equipado com o motor IVT-X, uma tecnologia da Honda que combina desempenho com economia. Este motor é conhecido por sua durabilidade e baixa necessidade de manutenção. Muitos proprietários relatam que o Fit raramente apresenta problemas mecânicos, desde que as manutenções preventivas sejam realizadas regularmente. Além da economia e da durabilidade, o espaço interno é um dos grandes trunfos do modelo. Mesmo sendo um carro compacto por fora, ele oferece um interior surpreendentemente espaçoso e confortável. O design inteligente do veículo permite que os bancos traseiros sejam rebatidos de várias formas, aumentando a capacidade do porta-malas e adaptando-se a diversas necessidades. Se você está procurando um carro que seja econômico, confiável e versátil, ele é uma escolha que dificilmente irá decepcionar. Quer descobrir qual é o próximo carro na nossa lista de modelos econômicos e resistentes? Vamos falar de um veículo que enfrentou preconceitos, mas se provou uma excelente opção. O Renault Clio. O Renault Clio é um carro que, apesar de ter enfrentado alguns preconceitos no passado por ser um modelo francês, se provou uma escolha extremamente confiável e econômica. Equipado com um motor de mil cilindradas e 16 válvulas, ele é uma ótima opção para quem busca um veículo resistente e de baixo custo de manutenção. No consumo de combustível, o Clio se destaca. Na cidade, ele pode fazer até 12 quilômetros por litro, quando abastecido com gasolina e 10 com etanol. Na estrada, esses números sobem para 15 quilômetros por litro com gasolina e 13 com etanol. Isso torna o Clio uma das melhores opções de sua categoria em termos de economia. O motor K4M utilizado nas versões de mil cilindradas do Clio é conhecido por sua robustez e eficiência. Com manutenção regular, esse motor pode rodar muitos quilômetros sem apresentar problemas. Além disso, as peças de reposição são facilmente encontradas no mercado e a mão de obra para reparos é acessível, tornando a manutenção dele bastante econômica. Outro ponto forte do modelo é sua construção sólida e bem planejada. A Renault investiu em um design que facilita a manutenção e garante a durabilidade do carro. Com uma boa manutenção preventiva, o Clio pode rodar centenas de milhares de quilômetros sem grandes intervenções mecânicas. Se você procura um carro que combine economia de combustível, durabilidade e baixo custo de manutenção, o Renault Clio é uma excelente escolha. Vamos falar sobre um verdadeiro clássico do mercado brasileiro, conhecido por sua resistência e popularidade, o Volkswagen Gol. O Volkswagen Gol é, sem dúvida, um dos carros mais amados e respeitados pelos brasileiros. Conhecido por sua resistência e economia, este modelo é uma escolha segura para quem busca um carro usado confiável e durável. Equipado com um motor de mil cilindradas e três cilindros, o Gol oferece um desempenho surpreendente aliado a um consumo muito baixo de combustível. Na cidade, ele chega a fazer 12 quilômetros por litro com gasolina e 10 com etanol. Na estrada, esses números podem chegar a 15 e 13 quilômetros por litro, respectivamente. A durabilidade é um de seus maiores trunfos. Construído com uma estrutura robusta e peças de fácil reposição, ele é um carro que raramente dá problemas graves. A manutenção preventiva é simples e barata, garantindo que o veículo continue funcionando bem por muitos anos. Além disso, o valor de revenda do carro é excelente. Mesmo após alguns anos de uso, ele ainda é muito valorizado no mercado de usados, tornando-se uma opção atraente tanto para quem compra quanto para quem vende. Isso se deve à confiança que o Gol inspira, fruto de décadas de tradição e qualidade da Volkswagen. Outro ponto a favor do modelo é a variedade de versões e configurações disponíveis, permitindo que o comprador escolha a que melhor se adapta às suas necessidades e orçamento. Seja qual for a versão escolhida, você pode ter certeza de que estará adquirindo um carro resistente e econômico. Se você está em busca de um carro que ofereça uma excelente relação custo-benefício e que seja amado por muitos brasileiros, o Volkswagen Gol é a escolha ideal. Vamos explorar um modelo que é sinônimo de economia e resistência. O Fiat Uno Millifier, o rei da economia. O Fiat Uno Millifier é um verdadeiro ícone quando o assunto é economia e durabilidade. Este modelo, conhecido por sua simplicidade mecânica e baixo custo de manutenção, é uma escolha perfeita para quem quer economizar sem abrir mão da confiabilidade. Equipado com um motor Fire de mil cilindradas, o Uno Millifier oferece um consumo excepcional. Na cidade, ele pode fazer até 13 quilômetros por litro com gasolina e 11 com etanol. Na estrada, esses números sobem para 15 e 13 quilômetros por litro, respectivamente. Essa eficiência faz do Uno Millifier um dos carros mais econômicos do mercado. A durabilidade do Uno Millifier é outro ponto de destaque. Com uma mecânica simples e robusta, ele raramente apresenta problemas graves. As peças são baratas e facilmente encontradas, e a mão de obra para reparos é acessível, tornando a manutenção do Uno Millifier muito barata. Mesmo sendo um modelo mais antigo, o Uno Millifier ainda é muito procurado no mercado de usados, devido à sua economia e confiabilidade. Ele é especialmente popular entre motoristas que precisam de um carro resistente para o dia a dia, sem gastar muito com manutenção e combustível. O Uno Millifier é ideal para quem busca um carro que ofereça baixo custo de manutenção, alta durabilidade e excelente economia de combustível. Qual você acha que é o melhor carro em termos de economia e durabilidade? Você já teve algum desses modelos e teve uma experiência que te fez mudar de opinião? Me fala aqui nos comentários. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.